Salve, salve rapaziada, tamo junto aí tropinha, só que dessa vez com um vídeo diferente aqui no canal mano Clash Royale, rapaziada aqui já ouviu falar de Clash Royale, mano um mito, um mito, um mito depois do Clash of Clans mano E há muito tempo rapaziada, há muito tempo que eu não loga aqui na minha conta, passei a jogar, passei a jogar E hoje eu tô em mestre rapaziada, eu tô em mestre aqui ó, eu passei pela desafiante com 4.600 pontos E agora eu tô em mestre com 5, eu tô com mais de 5 mil pontos tropa E eu vou fazer uma série aqui no canal rapaziada de Clash Royale pra subir até ó, a última patente tropa, a última patente aqui ó Maior campeão com 7 mil pontos mano, a liga 10 maior campeão com 7 mil pontos Então se você é novo aqui no canal e quer que eu traga mais vídeos de Clash Royale Se inscreva no canal, deixa aquele like e comenta aí mano, vai nos comentários e digita 1, digita 1 tropinha Tamo junto é nós e vamos pra uma partida insana aqui Então vamos lá tropinha, muita gente me pergunta rapaziada se esse deck é eficaz contra o grande cavaleiro, o mega cavaleiro Se é contra o golem, se é contra o gigante real Então rapaziada, esse deck funciona muito bem rapaziada Vamos aqui nos meus stories aqui mano, eu vou botar a última partida aqui que eu peguei aqui ó Um mega cavaleiro mano, bora assistir essa partida Olha só rapaziada Como vocês podem ver aí ó, ele tem um Spark que porventura é uma carta lendária muito apelona tropa, muito apelona mesmo Qual que eu fiz aqui rapaziada? Eu esperei ele colocar as cartas deles ó Olha, ele selecionou Spark e já jogou Spark Qual que eu fiz aqui rapaziada? Eu pensei muito rápido mano Eu vou jogar aqui ó Caveirinha com a bomba aqui, vou botar bem aqui Ele vai vir com o mega cavaleiro dele ali ó Que que eu vou fazer rapaziada? Eu vou congelar mano, porque eu tinha gelo E vou jogar o que? Olha lá Se liga na estratégia Como não vai matar, porque ele jogou o raio ali, eu jogo o que? A Valkyria Que porventura a Valkyria, a gente tem muito velho, ela tem muita vida Então ela segura muito bem rapaziada Mano, essa partida aqui foi muito, muito, mas muito tensa rapaziada Mas a gente conseguiu vencer com esse deck mano Prova que o deck realmente funciona Tanto é que eu já tô na liga mestre né tropa Olha só, presta atenção aí rapaziada Olha lá Ele jogou ali a bruxinha dele Já tirei dano da torre dele Muito dano da torre dele Não compensável jogar o gelo, porque ele tem Spark e tem o mega cavaleiro ali ó Olha só isso aí tropa Fiquei esperando ele jogar de novo mano Já tava com o combo dele preparadaço pra me arregaçar ali tropinha Ó, jogou o Spark Mano, o Spark é muito apelão, porque é só um tiro tropa O que que eu fiz? Eu joguei ali o veneno ali ó Pra tirar um pouco da vida dele Vai pegar também na... na princesa Ó, joguei de novo bomba ali ó Ele vai jogar o mega cavaleiro Ele preparou, eliminei ó Tô esperando só a oportunidade do meu combo ficar pronto tropa Ó, ele jogou Joguei Valkyria Vou jogar o mago O mago foi com tudo ali pra cima dele Tô tomando dano na minha torre Ó lá Joguei ele agora ó Agora o bicho vai pegar tropinha Joguei já tudo lá ó Morreu A fúria foi ativada Vou jogar o gelo E vou levar a torre dele rapaziada O mago vai levar a torre dele lá ó Levei a torre Estratégia agora rapaziada Estratégia agora é segurar mano Segurar a partida Levamos uma torre Então segura a partida tropa Que agora ele vai vir com tudo nesses minutos finais rapaziada Ó lá, jogou com tudo mano Desativei o Spark lá ó Jogando lá, joguei gelo Vou jogar ali ó Veneninho de leve A bomba terminou de matar junto com o veneno Ó lá Mandei o jabizão Então tamo junto aí rapaziada Tamo junto aí pra mais um vídeo aí de Clash Royale E se você gostou rapaziada Digite gostei Se inscreva no canal Deixa aquele velho likezão E fala se vocês querem mais vídeos de Clash Royale Então vamos lá rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês mano Como esse deck também funciona Com deck de golem mano Olha o deck do cara mano Pesadão Ó ele tem lá ó O raiozinho Tem o trovão O golem Mano eu esperei a posição dele velho Jogou o golem Sem precipitação tropa Sem se precipitar mano Deixa sempre o seu oponente jogar a carta na frente tropa Ó ele tá preparado ali ó Joguei a Valkyria Ó ele já jogou do outro lado ali ó Os bárbaros de elite Defendi muito bem os bárbaros de elite ali Ó tô fazendo meu combo Ó lá Joguei Ele tá muito sem defesa Tirei muito mano Ranquei muito da torre dele ó Levei a torre dele Levei muito a torre dele rapaziada Ele vai ficar desesperado mano Porque uma torre já foi Uma torre dele já foi Tropa Ó uma torre já foi Vou me preparar pra levar outra torre Ele vai jogar o golem de novo É certeza que ele vai jogar o golem novamente Ele vai jogar o gole tropa Não tem como mano Olha isso aí ó Jogou o golem Eu tenho que me preocupar agora só com essa torre mano Ó o golem Já joguei minha Valkyria ali A Valkyria insana Já joguei pra defender ali ó Meti o lenhador Ele levou a torre Eu vou me preparar pra levar outra torre rapaziada Congelei ali ó Os bárbaros de elite dele Já tô preparando pra levar outra torre dele mano Ó vou jogar ali ó O corredor Vou jogar o corredor Ele vai jogar ali ó O golem de novo Jogou o golem no meio Ele desfez ali do raiozinho Podia ter jogado em mim Vou me preparar pra levar outra torre dele Tropa Ele tá achando que vai ganhar a partida rapaziada É agora Preparei meu combo Preparei meu combozinho Corredor Ó lá Joguei Gelo Pronto Levei a torre dele rapaziada Não teve nem o que fazer mano Então é isso aí tropinha Vocês viram mano Como esse deck é muito apelão rapaziada Ó lá Christian Detonadores do Brasil ali rapaziada Mano esse deck é muito apelão rapaziada Muito muito apelão mesmo mano Muito apelão tropa Vocês podem rapaziada Vocês podem mano Vocês podem mesmo véi Se vocês quiserem Uma opção que vocês podem tá trocando aqui mano Eu não aconselho muito Porque eles falcam muito o deck Por ser uma carta muito leve de LX rapaziada É esses daqui É a gangue de goblins mano Mas vocês podem tá trocando a gangue de goblins mano Sei lá Deixa eu ver aqui Pega um mago elétrico Pega um mega cavaleiro também Que tira ó Mano O mega seve ele arranca muito velho Olha só esse aqui O dano dele velho Ó 311 E dano por segundo 194 mano Por segundo Então ele tira muito rapaziada Tira muito dano mesmo Tira muito dano rapaziada Depois eu vou tá montando outro deck diferenciado pra vocês rapaziada Eu vou tá montando um deck diferenciado pra vocês aí tropinha Então tamo junto aí Vamos pro próximo aí rapaziada Vamos para o próximo a batalha Agora eu vou jogar uma batalha mano Vou jogar uma batalha real pra vocês verem que realmente esse deck funciona Que eu não tô falando apenas por gravação mano Qual vocês viram ali Então belezinha Tamo junto é nóis Vamos pra próxima batalha Então vamos lá rapaziada Eu mostrei pra vocês mano Que esse deck é muito eficaz tropinha Só você saber montar o deck na hora certa mano Vamos usar uma batalha aqui Eu vou uma batalha aqui pra mostrar pra vocês rapaziada Vou uma batalha aqui pra mostrar pra vocês Que esse deck é muito insano mano Muito, muito, muito Vamos lá Vamos pra batalha aqui mano Ó Pegamos ali ó Alarcon Alarcon Tem 5103 pontos mano Ó Já começou fazendo bagunça aqui esse cara mano Ó Tomei danozinho ali Preparei meu corredor Joguei corredor Preparei gelo Preparei meu gelo Vai defender não? Já preparei meu gelo Já levei a primeira torre rapaziada Primeira torre já foi Tropa Primeira torre dele já foi rapaziada Vamos agora pra segunda torre Defendemos muito bem tropinha Vamos jogar aqui nosso lenhador insano Tropa A gente não pode deixar ele se aproximar Tropa Tá vendo com a bruxa ali ó Joguei o magozinho aqui Suavezão A gente tem que defender agora rapaziada Não se precipita mano Não se precipita A nossa Valkyrie é pra defender aqui mano Defender se ele vir com 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 bagulhinho aí ó Ele veio Ó Defendemos muito bem Defendemos muito bem tropa Muito bem mesmo Ó Defendemos a nossa torre Temos que defender a nossa torre rapaziada Defendemos muito bem a nossa torre Ele vai ficar desesperado mano Ó Valkyrie Defendemos muito bem aqui rapaziada Muito bem mesmo Ele vai ficar desesperado mano Vai querer fazer de tudo rapaziada O que vocês tem que fazer é segurar Tropa Segura Segura mano Tem a dó de segurar não Tropa Ó Tem um gelo Gelinho Valkyria E jab Vamos meter o jabzinho Pra nós aí Mais uma vitória pra nós aí tropinha Mais 29 pontos aí rapaziada Então o segredo é esse tropa Segura a partida mano Pode segurar a partida aí 5.139 pontos A gente tá aqui ó A gente tá aqui na liga 4 Liga mestre 1 E falta São 5.300 Pra gente pegar aqui mestre 2 rapaziada A gente vai pra mestre 2 já Então meu deck é esse rapaziada ó Ó Meu deck Bombardeiro Que no caso é esqueleto O corredor Valkyria O gelo É muito importante o gelo O veneno Pra se causa Ele jogar aquele monte de caveirinha Ou jogar Aqueles servos né O mago Pra defender em cima também A gangue de goblins E o nosso lenhador mano Nosso lenhador é muito importante Jogar ele junto com o corredor E o gelo Agora as outras cartas que eu tenho Aqui eu tenho muita carta Mano ó Muita Muita carta mesmo Tropa Eu tenho carta até demais Rapaziada Até demais mano Mostrar todo o meu deck Pra vocês Rapaziada Se vocês querem que eu trago Live De Clash Royale É só vocês mandar aí Nesse vídeo mano Manda aí Eu vou postar esse vídeo Agora tropinha Então tamo junto aí Rapaziada Ah isso eu vou mostrar Que tava tendo liga mano Tava tendo uma ligazinha Que acho que já acabou A batalha rapaziada Já acabou aqui a batalha Eu entrei ontem Acho que foi ontem Eu entrei aqui nesse clã Nesse BRK Sporting Entrei ontem nesse clã mano A galera aqui é animal Rapaziada aí A galera aqui Tudo acima de mestre Já aqui nesse Nessa guilda que eu tô aqui Nesse clã que eu tô Rapaziada Eu tô aqui em número 15 Com 5.133 pontos Rapaziada Então beleza tropinha Tamo junto aí rapaziada Que Deus abençoe vocês Vamos ver mais uma batalha Vamos ver mais uma batalha Aqui mano Vou fazer mais uma batalha Pra vocês tropa Mais uma batalha O que vocês acham Sim ou não Claro que não trapinha Vou trazer mais uma batalha No próximo vídeo Mano No próximo vídeo Eu vou trazer mais uma batalha Pra vocês aí Então tamo junto É nóis Fica todo mundo com Deus aí Deixa aquele like Pra ajudar a gente Rapaziada Se vocês querem live De Clash Royale Deixem nos comentários aí Beleza Deixem nos comentários E se vocês querem live Mais vídeos É só deixar aí Tamo junto É nóis E até a próxima